O Forró Pé de Serra é um convite ao prazer gastronômico. Música, diversão e comida boa com preço promocional. Tá bom ou quer mais? Se quer, posso te dizer que mais de 60 bares, botecos e restaurantes do Ceará estão participando do festival Bar em Bar, que é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. O Brasil inteiro faz esse festival, o Ceará é o maior de todos, sempre que tem mais participantes, mais engajamento, que mais vende prato. É muito interessante, o Ceará a gente já gosta de sair, né? Muito. E aí você dá a oportunidade para ir de um circuito de mais de 60 bares com preços bons e petiscos gostosos, essa é a fórmula do sucesso. Na 17ª edição, o festival apostou na alegria dos bares e na nossa diversidade gastronômica. Os clientes podem visitar mais de um estabelecimento até domingo, dia 12, para degustar os mais diversos pratos da culinária regional e nacional. A decoração da outono, né? Nós temos banderolas, banner, cartazes, folder, tudo isso e muito mais para anunciar que está acontecendo o festival Bar em Bar em Fortaleza e em todo o país. E cada restaurante tem um prato que está em oferta. Aqui, por exemplo, é a isca de peixe a preço promocional. É a oportunidade de você conhecer vários pratos de restaurantes diferentes espalhados por todo o Estado. Os pratos, a gente vai elegendo eles pelo sucesso que eles têm, né? Como é que as pessoas gostam ou não, né? Eu acho que isso aqui é o principal, né? Claro que todo ano você tem que pensar em algum prato que está vendendo mais, qual é o prato eleito pelo cliente, né, nesse ano. E você acrescenta ele, né? Naquele festival, não adianta você botar um prato que ninguém conhece, ou que o pessoal não gosta, né, ou que ainda está naquela dúvida. Então, coloque sim uma coisa que já é sucesso para ser mais sucesso ainda. As comidas disponíveis nesta edição são de dar água na boca. Esse complexo gastronômico na Praia de Iracema, por exemplo, tem dois pratos. Um com peixe, bem petisco mesmo, e outro tradicional, com o nosso baião e carne do sol, de dar água na boca de verdade. Do preparo à mesa, o sucesso é garantido. A gente agregou ingredientes relacionados ao nosso Nordeste, que é a macaxeira, a carne de sol, a paçoca, e o baião, que são, ou seja, um agregado de produtos, de coisas que a gente sabe que todo mundo conhece e gosta, né? Até quando antes quiser, que amara bem, que amara bem...